A TV Channel Network tem o apoio de Most Best Lia Presente Academia de Letras dos Militares Estaduais do Brasil e do Distrito Federal, Almebras Academia Maranhense de Ciências, Letras e Artes Militares, ANCLAM Federação Brasileira dos Acadêmicos das Ciências, Letras e Artes PEPACLA A primavera chegou, a linda estação das flores, um caminho ao som suave dos passarinhos. Vou seguindo com o grande amor dos meus amores, já que você foi a flor que deixou o meu mundo muito mais bonito. No jardim e nas árvores, o lindo colorido que floresceu, trazendo as cores vivas que embelezam nossas vidas e que tornam este caminho com um jeito todo teu, que sempre faz lembrar a tua beleza e a doce luz que radia. No transcorrer do tempo as flores nascem e vão embora. A primavera logo vai passar, mas vamos viver o nosso lindo amor sem olhar para as horas. E assim, quando a primavera for o nosso bom momento, saibamos viver intensamente e amar, para que a nossa vida não passe rápida como aquele vento. E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti